Tenho três temas para trazer rapidamente. A semana passada, esse mês, digamos, foi... Nós tivemos a Semana da Árvore e o Dia Mundial Sem Carro. Na Semana da Árvore, a Prefeitura fez diversas atividades e na Semana do Sem Carro também. Inclusive, no Dia Mundial Sem Carro, dia 22, o Caminho das Queremos fez um passeio ciclístico apoiado pela Secretaria de Transportes, que foi muito bacana, 300 pessoas participaram e foi bastante interessante. É um negócio que deve ser, de uma certa maneira, trazido e mantido pelo governo para incentivar o não uso de carro. Eu tenho três... Eu cheguei atrasado e tem alteração, tem conserto na Paná, que deve ter sido aprovada. Tem erros, assim, que eu encaminho aí. Erros na fala? É, na minha fala. Bom, depois... O procedimento que eu tenho anotado, caro conselheiro, quando acontece isso, é que você encaminha um novício com a sua fala e a gente anexa a ata, um documento para a de votação do Conselho Pleno, que sai junto no Diário Oficial, esclarecendo a sua fala. Não tem problema nenhum, é listo a gente fazer isso, só não posso alterar a ata novamente e depois de votar. Mas eu encaminho as suas alterações com observação e vai constar aí em Diário Oficial. Perfeito. Me satisfaz. O outro tema é a respeito do Instituto Agronômico. Eu não trouxe... Do IAC, voltando à baila do IAC, eu não trouxe esse documento aqui na hora da votação da moção, porque já estava confuso, a discussão já estava confusa, mas isso aqui eu gostaria de ler, não vou fazer, porque é longo, mas é aquele link que está no documento que eu sugeriria e peço, né, que conste o texto dele na ata do Conselho. Eu acho que a gente está perguntando na área do IAC vai ser publicado inicial. Eu posso pôr o link para as pessoas consultarem. É, o link está lá. É o link, o link, eu posso pôr. Bom, posso fazer uma sugestão. Eu posso fazer o seguinte, colocar o link na página do Conselho, no item lá no nosso site do Conselho, fazer o comunicado do texto, a síntese dele. Mas a questão disso é o tamanho do... É, o problema não é nenhum, a gente até manda, mas o Diário Oficial tem um limite lá de pagas para você encaminhar documentação. Tanto que ele cita, às vezes, o documento da administração com os links para você poder acessar várias situações lá, porque não tem espaço. A gente pode pedir, eu vou pedir. Eu vou encaminhar. Nós vamos encaminhar. Se houver por parte do Diário Oficial qualquer situação, eles vão responder a nós e não justificá-lo. Mas a presidência vai fazer o encaminhamento conforme o senhor está solicitando. que é ótimo. Então, está aqui, eu vou encaminhar. E hoje, nesse aqui, eu não abri a mão, diria a publicação, que é com respeito à Sanasa e ao marketing de bolinhas coloridas que a Sanasa vem publicando, induzindo a população ao gasto, ao uso inadequado de água nesse momento de crise que a gente está passando. A Sanasa está fazendo uma campanha de bolinhas verdes dizendo que está tudo bem. E, no entanto, nós estamos na maior crise hídrica talvez da história do homem na face da terra. Então, eu tenho um texto que eu poderia ter para se encaminhar. Ou dele. Posso fazer uma sugestão, conselheiro? Se tratando de um texto que o senhor está trazendo com uma crítica e que ela... Que eu teria... Com toda... Com toda... Com toda a pertinência dela, no caso de eu fazer uma manifestação do conselho... Não, não é uma manifestação do conselheiro. É uma manifestação minha que eu gostaria que constasse da... Bom, ele pode. A manifestação pode constar em atos. Então, o senhor encaminha o texto. Isso. Só que eu pediria que o senhor encaminhasse o texto. Não, não precisa não estar daí, secretário. Ele pode encaminhar o texto para... É que ele vai ler esse texto grande... Não, 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 na página. Pela ordem. Pela ordem. Ah, já encerrou o horário. Já deu o horário. Já pode aguardar a altura disso. Eu tenho que ir embora. Eu vou fazer o encaminhamento. Conselheiro, conselheiro, vamos fazer o seguinte. Se eu encaminho a presidência, eu vou dar o encaminhamento administrativo da mesa da presidência a isso, né? Nós estamos na fala dos conselheiros. Eu queria saber como os conselheiros têm presentes aqui. Manifestem-se, por favor. Nós temos coro. Então, eu queria votar a extensão por mais dez minutos da reunião do conselho. Bom, tranquilo, conselheiro. mas o presidente não. Então, o coro está dando, o coro é 13. O nosso coro é 13. Essa é a que eu vou responder. A sociedade civil também foi embora, né? A gente tem vários problemas aqui. A sociedade civil vai embora, o governo alemante vai embora depois que, com as sessões, salva a guarda, claro. Isso é um ponto de respeito, né? Então, vou fazer o seguinte, conselheiro, para a gente, só para dar os avisos finais para aqueles que concordarem, faz o encaminhamento. Eu vou fazer um encaminhamento da mesa da presidência, pedir para constar em ata, entendeu? Faz o sentido. E eu faço isso. Eu não vejo problema nenhum para fazer o encaminhamento. Então, você quer entrar publicado no site do Quando Nós Queremos, é um texto que está lá, já publicado, que eu gostaria que constasse como minha manifestação no horário dos conselheiros. Perfeito. Eu vou abrir essa sessão, apesar da gente não ter...